A escolha das cores certas para a sala de estar pode transformar completamente o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora e agradável. Embora muitas pessoas associam as cores claras a uma falta de personalidade ou monotonia, isso não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, as cores claras podem ser consideradas verdadeiras coringas na decoração, capazes de valorizar qualquer espaço e trazer uma sensação de leveza e triculinaje. E uma das principais vantagens das cores claras é a capacidade de melhorar a iluminação natural do ambiente. Tons como branco, beijo e cinza claro e tons pastéis refletem a luz, ajudando a tornar o espaço mais luminoso e arejado. Isso é especialmente útil em salas de estar menores, ou com pouca iluminação natural, onde as cores claras podem ajudar a criar a sensação de um espaço maior e mais aberto. E além disso, as cores claras são extremamente versáteis, permitindo uma infinidade de recombinações e estilos decorativos. E se você preferir um ambiente mais moderno e minimalista, pode optar por uma paleta de cores neutras, como branco e cinza, combinadas com elementos metálicos e detalhes clean. Já se você deseja criar um ambiente mais acolhedor e aconselhante, pode adicionar toques de cores claras mais quentes, como beijo e tons pastéis suaves, combinados com materiais naturais e texturas aconselhantes. E para criar um contraste interessante, você pode combinar cores claras com elementos escuros, como móveis de madeira escura, tapetes de tons profundos ou detalhes em preto. Essa combinação adiciona profundidade e personalidade ao espaço. E mesmo ao optar por uma paleta de cores claras, é possível adicionar pequenos toques de cor para criar pontos focais e destacar elementos específicos da sala de estar. Por exemplo, uma poltrona colorida, uma parede em destaque ou uma estante com objetos coloridos, podem trazer vinda ao ambiente. E para ajudar você a se inspirar na escolha das cores claras, para a sua sala de estar, selecionamos algumas ideias deste vídeo que podem servir de inspiração. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.